Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada ano, 45 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito segundo o Ministério da Saúde. As homenagens à Santa Rita de Cássia. Na última reportagem da série especial, vamos conhecer o Museu da Imagem e do Som. E no bate-papo musical, o cantor e compositor Sérgio Salles. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de acidentes de trânsito. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes no trânsito. A maioria envolvendo motocicletas. A principal causa é a imprudência dos condutores. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2003 a 2013, o Brasil apresentou um aumento de 280% nos registros de mortes causadas pelo trânsito, o equivalente a 12 mil óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 2008 a 2013, as internações resultantes de acidentes de trânsito aumentaram 72%, o equivalente a 170 mil internações. Desse total, 88 mil foram de motociclistas, gerando um custo de 114 milhões para o Sistema Único de Saúde. Em resposta a isso, o Ministério da Saúde propôs a outros órgãos do governo federal, ações intersetoriais numa política específica de prevenção aos acidentes com motos. E em 10 anos, a quantidade de veículos no Pará aumenta consideravelmente, de acordo com dados do Denatran. Hoje calcula-se que, por dia, em média, 176 carros entram na frota paraense. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, em abril deste ano, o Pará tinha uma frota de 1 milhão 632 mil e 71 veículos, sendo o número de motocicletas maior que o de automóveis. São 693 mil 582 motos, contra 503 mil 551 carros particulares. Mais de 400 mil desses veículos estão concentrados em Belém. Mais de 200 mil são automóveis e cerca de 100 mil motocicletas. O que chama a atenção é o crescimento da frota em uma década. Em 2005, de acordo com o Denatran, a frota total no Pará era de aproximadamente 54 mil veículos. E somente neste ano, 21.217 veículos já foram emplacados. Ou seja, uma média de 176 carros invadem as ruas do Pará por dia. Saber como ajudar uma criança que bateu a cabeça ou que está engasgando é uma preocupação de muitos pais e profissionais da educação que convivem diariamente com os pequenos. Com o objetivo de tirar dúvidas sobre situações desse tipo, um treinamento de primeiros socorros foi realizado pelo Corpo de Bombeiros no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Com slides e demonstrações, o bombeiro mostrava para os professores de creches a melhor forma de agir em casos de acidentes com crianças. O treinamento, feito com boneco, usado para simulação de atendimento para primeiros socorros, foi promovido pela CEMED em parceria com os bombeiros, que viu a necessidade de preparar os profissionais para os incidentes diários até as situações mais graves. Tudo aquilo que a criança pode passar em casa, ela também pode sofrer na creche, porque é uma rotina diária. Ela pode engasgar, ela pode cair, ela pode escorregar. Observando isso, as professoras também sentiram a necessidade de receberem informação para prestar primeiro socorros no caso de uma necessidade. A creche trabalha com crianças de 4, 5, 6 meses até 4 anos de idade. Então os riscos de acidentes são muito grandes. Então esse professor precisa de uma capacitação, uma vez que a universidade não promove esse tipo de formação. E aí a gente vem, através do Corpo de Bombeiros, auxiliar essas instituições para dar essa capacitação para esses professores que eles possam ter o melhor, dar o melhor atendimento para essas crianças em situações que possam acontecer em sala de aula. Esses profissionais lidam diariamente com crianças de 0 a 3 anos, faixa etária onde se deve haver mais cuidado, pois qualquer ferimento simples pode virar facilmente uma complicação dos pequenos. Serão 6 creches atendidas e um total de 180 professores que passarão pela formação. E as ocorrências, eu digo, que são frequentes. Ocorrência de mal súbito, envolve convulsões, síncopes, desmaios e a parada cardiorrespiratória. E outras como acidentes, quedas de certa altura, de cadeira, de árvore, de muro. Empurrões onde envolve escoriações, cortes na face, na cabeça. Até mesmo uma briga entre um coleguinho e outro que pode acontecer. Então esse professor está ali, está apto, não estar com conhecimento para poder dar esse primeiro atendimento até chegar a uma equipe de resgate do bombeiro ou até mesmo do SAMU. Foi muito importante, porque eu já tinha uma noção, mas como você viu agora na prática, estou cansada até de fazer o exercício, a dificuldade com as mãos. E está sendo muito, muito importante mesmo. Eu acredito que vai servir muito. Se a casa acontecer, já tem uma noção dos procedimentos. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará prorrogou por mais duas semanas a campanha de vacinação aqui em Belém e em outros municípios paraenses. O prazo se encerraria hoje, mas como a meta do Estado não foi atingida, a imunização. E segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na semana passada, apenas 36,27% da população haviam se vacinado. E em Santarém, na região oeste do Pará, a campanha também foi prorrogada. No município, apenas 45% do público-alvo foi imunizado. A campanha encerraria hoje em Santarém. Porém, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, das 65 mil doses disponíveis, somente 28 mil foram aplicadas, o que corresponde a 45% de pessoas imunizadas até o momento. A prorrogação do prazo é para alcançar a meta estipulada para o município. A campanha de vacinação contra a gripe iniciou no dia 4 de maio em Santarém. A vacina, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, está disponível gratuitamente nos postos de saúde do município, na zona urbana e na região de Rios e Planalto. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo será de sol, com possibilidades de chuva fraca. Temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 35. Em Igarapéaçu, no Pará, os dias serão parcialmente nublados, com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 32. E em Paragominas, também no Pará, o final de semana deverá ser de muita chuva e ventos fortes em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. Estão abertas as inscrições para quatro concursos públicos da Marinha. Ao todo, são 91 vagas. Dessas, 60 são para várias áreas de engenharia, 25 para profissionais da saúde e 6 para religiosos. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de junho, no site da Diretoria de Ensino da Marinha, que é www.ensino.mar.mil.br. Neste mês de maio, o Seminário São Pio X completou 49 anos de fundação. A instituição é responsável pela formação dos sacerdotes de Belém. Um gigante localizado próximo à BR-316. O Seminário São Pio X era um sonho antigo que se materializou há 49 anos. Isso porque, a partir da fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e com a criação da sede episcopal do Estado em 1719, houve a presença forte dos missionários jesuítas na evangelização da cidade. E entre eles, estava o Padre Gabriel Malagrida, que chegou a Belém pelo período de 1746. Padre Malagrida fundou então o Seminário Nossa Senhora das Missões, mais tarde conhecido como Seminário Nossa Senhora da Conceição, que ficava situado na parte de trás do bispado, onde hoje é a Igreja de Santo Alexandre. O seminário foi fechado e reaberto diversas vezes, fazendo com que muitos seminaristas fossem para outros estados para concluir seus estudos, como, por exemplo, Dom Alberto Galdêncio Ramos. Daí então surge a necessidade de um novo espaço para essa formação, e o sonho antigo se concretizou a partir da gestão de Dom Alberto Galdêncio Ramos como arcebispo de Belém. A inauguração aconteceu no dia 19 de maio de 1966. Padre Jaime foi um dos primeiros reitores do seminário. Hoje retornou à casa como diretor espiritual. Aqui eu passei cinco anos, né? Ninguém se intitulava reitor. O reitor mesmo era o bispo, Dom Tadeu Proste. Nós éramos auxiliares do bispo aqui, né? Foi um período, assim, muito rico, né? Porque a gente estava colaborando de alguma maneira para a formação de novos sacerdotes. É verdade que entravam muitos meninos, mas saíam também, não é? Mas aqueles que tinham vontade mesmo, eles permaneciam, né? E dessa turma do início, nós temos, podia lembrar, assim, dois padres que estão na ativa, né? O padre Pocidônio, que chamam de Cid, né? O padre Romeu. O seminário maior São Pio X é residência de 21 seminaristas e tem como atual reitor, padre Vladian Alves. Lembro que uma tarde, vim aqui com o padre Gabriel, na época o reitor, e conversamos um pouco sobre essa possibilidade. Então, aí começou essa história, né? Nesta casa. Depois, eu ingressar no seminário para fazer o curso de filosofia e teologia. Aqui, esse tornou-se um espaço para mim, né? Como ele, de fato, foi pensado, um espaço para favorecer aos jovens que desejavam e aspiravam o sacerdócio pudessem se preparar. São anos de formação e convivência para o homem vocacionado ao sacerdócio. O seminário acaba sendo mais que uma casa para essas pessoas. O seminário, se eu pudesse, na minha vida, significa tudo para o meu discernimento para vocacionar. Foi aqui que, realmente, eu aprendi e aprendo ainda hoje a se configurar cada vez mais a Cristo, a se configurar cada vez mais aquele que, realmente, é a razão de nossa vida, que é Cristo Jesus. Então, o seminário, se eu pudesse, não só para mim, mas como para meus irmãos também, é a oportunidade de nós, durante o processo formativo, irmos nos conhecendo, irmos aprofundando o amor a Jesus Cristo e amor a sua igreja. Primeiro, o seminário é a minha casa. São sete anos já de seminário, completando sete anos de seminário. O seminário, de fato, nesses sete anos, tem sido a minha casa, o lugar onde eu me encontrei. Me encontrei para poder me encontrar com o Senhor na convivência com os outros seminaristas, com os quais eu tenho, graças a Deus, boa convivência. E me encontrei para, de fato, entender aquilo que o Senhor queria na minha vida para o resto dela, para aquilo que, de fato, ele pensava para a minha vida. Encerram hoje as inscrições do processo seletivo de estágio para o Ministério Público Federal. As vagas em Direito, Jornalismo e Biblioteconomia. As oportunidades são para Belém, Santarém e Tucuruí. A bolsa estágio é de R$ 800,00, mais auxílio transporte. A jornada é de 20 horas semanais. As pré-inscrições devem ser feitas pelo site www.prpa.mpf.mp.br. A confirmação das inscrições será realizada entre os dias 25 e 29 deste mês, quando os interessados deverão apresentar a documentação exigida no edital nas unidades do Ministério Público. E você acompanha ainda nesta edição, na última reportagem da série especial, vamos conhecer o Museu da Imagem do Som e o bate-papo musical com o cantor e compositor Sérgio Salles. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de um aplicativo que vai ajudar os consumidores na compra do açaí. O aplicativo é gratuito e foi desenvolvido por alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia e reúne informações sobre os pontos de venda de açaí com selo de qualidade. Facilitar a compra de um açaí com qualidade nos vários pontos de venda da capital paraense foi o objetivo de um grupo de alunos da UFRA, que idealizou o aplicativo em um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso tem por objetivo garantir a rastreadibilidade do açaí, desde a colheita até o processamento, que é a produção da polpa. Os alunos tiveram a iniciativa, a partir da publicação da lista pela Vigilância Sanitária, dos pontos de açaí que tem o selo Açaí Bom, desenvolver esse aplicativo que apresentasse uma imagem georreferenciada de todos os pontos de açaí com esse selo. A importância desse aplicativo para a comunidade, que a gente está tendo uma repercussão positiva com isso, é que os batedores estão sendo valorizados pelo bom trabalho que eles estão fazendo. Porque, como a gente conversa com eles, eles falam para a gente que houve investimento por parte deles, investimento financeiro mesmo para a compra dos equipamentos, para a adequação do local. Então, isso é importante para a gente mostrar que eles estão comprometidos não só em vender o açaí, mas também estão comprometidos com a segurança, com a questão do manejo do açaí. O aplicativo é gratuito e ainda é disponibilizado só para celulares com o sistema Android. Mas os planos são muitos. O próximo foco vai ser a parte de fiscalização. Então, a gente quer construir um aplicativo para a Vigilância Sanitária, para apoiar o trabalho deles de vigilância. A gente também já está trabalhando na parte de colheita. Então, um dos alunos, o trabalho dele é focado na parte de colheita. E o terceiro aluno está trabalhando com a parte de transporte e comercialização do fruto. E isso vai gerando novas ideias, vamos incrementando no aplicativo. A gente, em breve, já vai lançar para a IOS, muita gente nos pede. Vamos lançar questão de preço, questão de comentários, avaliação do ponto. Isso já vem na próxima versão. O Açaí Pai D'Égua reúne informações sobre os pontos de açaí, informações sobre o selo de qualidade e também sobre o aplicativo. Ao abrir o aplicativo, você consegue visualizar na cidade de Belém todos os pontos de açaí que possuem o selo Açaí Bom. Além disso, você consegue, a partir da sua localização, identificar qual é o ponto de açaí mais próximo de você, porque ele tem uma lista ordenada, por distância. Os batedores de açaí que têm o selo de qualidade que estão na lista gostaram do aplicativo. A gente está muito esperançoso com esse aplicativo. A partir do momento que as pessoas forem tomando conhecimento, eu tenho certeza que isso vai ser favorável para o batedor que trabalha de forma correta. Os estudantes que idealizaram o aplicativo, que é uma utilidade pública, se sentem felizes com o resultado. Está sendo muito importante, isso é motivador, nos motiva mais ainda, nos faz ter novas ideias. A gente recebe sugestões que a gente não tinha até então recebido. E isso vai gerando novas ideias, vamos incrementando no aplicativo. Segundo o Diese, o preço do feijão comercializado na região metropolitana de Belém teve alta acumulada de 33,23% nos quatro primeiros meses de 2015. A inflação do período ficou em 4,95. Em dezembro, o produto poderia ser encontrado a R$ 3,25. Em janeiro, custava em média R$ 4,02. Atualmente, o valor é de R$ 4,43 o quilo. Nesta semana, a Câmara Municipal de Belém voltou a tratar sobre o horário de funcionamento dos supermercados. Os vereadores aprovaram o projeto de lei que garante a abertura dos supermercados aos domingos em novo horário de funcionamento. A volta do funcionamento dos supermercados aos domingos e em horários especiais foi aprovado na Câmara de Vereadores, mas ainda precisa de uma nova votação. A medida divide opiniões entre trabalhadores do setor, empresários e população. Alguns vereadores apontam que a volta dos supermercados aos domingos tem apoio popular. Isto porque, segundo pesquisas, a proibição do funcionamento dos supermercados em horários especiais resultou em 1.300 demissões no setor. Além de que 66% da população é a favor da abertura dos supermercados à noite, domingos e feriados. Após a nova votação na Câmara, para entrar em vigor, a nova lei precisa ser sancionada pelo prefeito Zenaldo Coutinho. Na manhã de hoje, a devoção à Santa Rita de Cássia foi marcada pela procissão das rosas no bairro de Canudos, aqui em Belém. Quem tem os detalhes é Tamila Almeida. Marcos, por volta das 8h30 da manhã, vários fés aqui do bairro de Canudos saíram em procissão para homenagear Santa Rita de Cássia. E para falar mais sobre elas, está aqui ao meu lado o Dom Alberto Taveira. Obrigada, Dom Alberto. Santa Rita de Cássia é a padroeira das causas impossíveis. A gente deve ter a história dela como exemplo para a nossa vida. Santa Rita viveu as várias condições humanas, várias vocações, vários estados de vida. Por isso a gente entende essa grande presença do povo, a devoção. E devoção é sinal de amor, sinal de carinho. E assim, nós, quando olhamos para a vida de Santa Rita, o seguimento de Jesus, a sua fidelidade a Ele, nós também temos desejo de fazer o mesmo. E por isso que o povo de Deus está aqui reunido. Obrigada, Dom Alberto. Lembrando, Marcos, que as homenagens seguem por todas as paróquias e comunidades aqui da Arquidiocese de Belém. Marcos, é com você. Poesia é um dos gêneros aos quais se dedica a escritora Edilamar da Oliveira, que ocupa uma das cadeiras da Academia Aparence de Letras. Ela lançará um novo livro de poemas no final deste mês. Quem conversou com ela foi a Caroline Guimarães. O livro Cantos do Entardecer será lançado no dia 30 de maio, durante a Feira do Livre. Para falar sobre essa obra, está aqui ao meu lado a escritora Edilamar de Oliveira. Muito obrigada por conversar conosco. O livro, na verdade, o lançamento do livro é uma estratégia para que as pessoas conheçam essa obra, chama muito a atenção do público jovem à poesia. É verdade. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à TV Nazaré por mais essa oportunidade de divulgar o meu trabalho. Eu faço questão de lançar livros de poesia, mesmo olhando passado, eu lancei o Cantos do Mundo, que também é de poesia, e lancei um romance, Diário de um Comandante. No ano anterior, eu lancei um livro de contos, Cantos de Todas as Águas, e lancei um de poesia, Cantos da Alma. Por que eu faço questão de lançar poesia? Porque eu já percebi que o nosso público jovem gosta muito de poesia. E percebi também que é um gênero em falta na Feira do Livro. Você não encontra muito livro de poesia. O estudante, ele gosta muito, procura muito. No nosso estande, pelo menos no estande da Academia Aparentes de Letras, cura muito livro de poesia. E eu faço questão de lançar na Feira do Livro, todo ano, um livro de poesia. Agora o livro está em processo de revisão e para dar toda essa qualidade para esse público. O que as pessoas podem esperar dessa obra? É um trabalho romântico, lírico, bem voltado para as nossas coisas, eu diria que de temas mais regionais, porque a minha matéria-prima é Belém e tudo da minha cidade. Minha igreja aqui, a igreja de Nazaré, olha, tem uma poesia aqui chamada Sinos de Nazaré. É uma homenagem aos meus sinos. Eu sou louca pelos meus sinos de Nazaré. Eu vivo aqui, eu me criei aqui, eu amanheço e anoiteço ouvindo os sinos de Nazaré. Isso me encanta e me inspira. Então eu tenho uma poesia aqui, os sinos de Nazaré. Tem Ave Maria, que é a hora do Ângelos, né? Então são coisas nossas. Tem poesias para Belém, várias, sempre. Em todos os meus livros tem muita poesia para a nossa cidade. E poesias que falam de amigos, homenagens a amigos, poesias sentimentais, essas coisas que fazem a vida da gente. O público vai se identificar bastante. E no dia 30 de maio, você estará lá no hangar para fazer o lançamento desse livro, conversar também com as pessoas que estiverem por lá, esclarecer dúvidas, mostrar a obra. Sim, sim. No dia 30 de maio, no estande da Academia Paraense de Letras, eu estarei lançando o meu Cantos do Entardecer. E espero toda a turma jovem por lá e os nossos amigos, sem distinção de idade. Porque poesia não tem idade. Ela é para toda a faixa etária de público. Priscila Marge Oliveira, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco. Então, está aí uma oportunidade, nesse período da Feira do Livro, que muita gente visita lá o hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, uma oportunidade de conhecer a produção paraense, se identificar e levar para casa, quem sabe, uma grande obra. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O grupo de Carimbó, formado só por mulheres, chamado Sereias do Mar, do município de Marapanim, fará apresentação hoje no Sesc Doca, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita. O autor, Jorginho Quadros, lança, neste sábado, o livro Quando Eu Era Grande. O livro aborda o universo infantil, com vários contos e muita poesia. O lançamento será no Centro Cultural Sesc Boulevard, às 11 da manhã, e a entrada é franca. Neste domingo, o último dia da 13ª Semana Nacional de Museus, será exibida uma seleção de filmes paraenses. Os filmes são Menino Urubu, de Roberto Ribeiro, A Onda da Pororoca e O Rápido do Peixe-boi, de Cássio Taverná. A exibição acontecerá no Museu de Arte Sacra, das 10h ao meio-dia. E a entrada é franca. Na última reportagem da série especial, vamos conhecer o Museu da Imagem do Som. Ele abriga as memórias das manifestações culturais do Pará. Foi criado oficialmente em 1971, idealizado há alguns anos antes pela escritura paraense Eneida de Moraes. Fitas, DVDs, CDs e vinis são alguns dos exemplos que podemos encontrar no Museu de Imagem e Som, que hoje está localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. Criado em 1971 pela escritora paraense Eneida de Moraes, O lugar tem o papel de não deixar morrer definitivamente e ficar o que disse e o que fez, na história do Estado, que foram produzidos por pessoas anônimas e personalidades. O MIS foi pensado pela Eneida de Moraes, foi concebido pela Eneida de Moraes como espaço de memória, guardando o registro, depoimentos de pessoas da época. E o que ela frisa é que, tanto de pessoas que fizeram o bem como o mal, é importante registrar porque isso é história. Então é uma forma de você ter uma documentação, um registro da memória. E lá no acervo do MIS, a gente dispõe de várias mídias que foram usadas, que a tecnologia vai mudando. A ideia era de não deixar morrer essa memória e ao longo desses anos, como eu falei, ele veio agregando outros acervos. Então a gente tem uma quantidade preciosa e significativa de coleções de acervos sonoros, que são fitas de vídeo, VHS, VINIS. Tem uma coleção de cartazes de filmes, de toda uma memória do cinema paraense, que é importante, a parte de hemeroteca, que são os recortes de jornal, e doações de colecionadores particulares. Música, curta-metragem, mostra de cinema e gravações de autoridades, como a de Rui Barata, também são encontradas. Em meio a esse grande acervo documental, é difícil hierarquizar o que é mais importante. Mas para esta coordenadora, o histórico do maestro Valdemar Henrique é o mais expressivo. Uma coleção muito especial, porque foi o acervo que ele guardou com ele em casa, e depois da morte dele, esse acervo veio para o Sistema Integrado de Museus para ser tratado. Então foi organizado tipologicamente. Nós temos acervos museológicos, ou seja, o tipo de acervo é o piano do Valdemar, a cadeira, o óculos, a batuta. Nós temos o acervo arquivístico, que ele guardava com ele, que são correspondências, tanto as que ele escreveu, porque ele tinha o costume de guardar um rascunho do que escrevia, quanto o que ele recebeu, que a gente chama de correspondência ativa e passiva. A memória dele, por meio dos CDs que ele escutava, dos discos que ele tinha, dos quadros que ele tinha em casa. Então esses acervos, o arquivístico, o museológico, eles trazem não somente o artista, mas o homem, os diários íntimos, os cadernos de astrologia que o Valdemar fazia. Então se a gente for pontuar, não por importância somente, mas por expressão da valorização desse acervo do Valdemar, é o que a gente tem de mais significativo. Os arquivos que constam no Museu de Imagem e Som podem ser doados pela população, que assinam o documento oficial da doação para o museu. Após a doação, os documentos ou as obras passam por todo um processo. À medida que uma pessoa se interessa em doar, ou de alguém da sua família que faleceu, ou de um acervo que ele guarde com ele como colecionador, ele vai ser aqui organizado por tipologia de acervo. Então de acordo com o tipo de material, de coleção que ele traz, ele vai para um tipo de museu. No caso do Valdemar, o acervo dele foi para o Museu da Imagem e do Som. Mas se fosse um acervo, por exemplo, de arte contemporânea, iria para a Casa das Anjas de Anelas, assim como um acervo mais arqueológico vai para o Forte do Presépio. Os planos de expansão para o MIS são muitos. Um dos projetos em curso na atual gestão da Secult é a construção de uma nova sede para abrigar o MIS, que vai ser lá no Palacete Faciola. A nova estrutura do museu vai contar com espaços expográficos para que a gente, todo o material dessas tecnologias que já não estão mais em uso, lá vai ficar sob exposição para visitação, além do atendimento ao público, que são as tarefas que a gente já faz para pesquisa no acervo. E no nosso bate-papo musical desta sexta-feira, a repórter Carolina Guimarães conversou com o cantor e compositor Sérgio Salles. Ele tem 30 anos de carreira e também é escritor. O nosso bate-papo desta sexta-feira está com duas feras da música produzida aqui no Estado do Pará. Aqui ao meu lado, Sérgio Salles e também Emanuel Sena. Muito obrigada por conversar conosco. Sérgio, são 30 anos de carreira, você já participou de festivais, tem muitas produções, músicas autorais, você interpreta também outros cantores. É uma vida muito rica de produção e de cultura dentro disso tudo. É, primeiramente, um prazer. Obrigado pelo convite, estou participando aqui do programa. E, na verdade, é uma vida de muito trabalho, né? Principalmente. Muito trabalho, mas uma coisa prazerosa. Já vai passando aí os 30 anos. A gente continua fazendo apresentações em restaurantes, bares, restaurantes da cidade. Passei uma temporada fora, na cidade de Macapá também. Lá eu gravei dois discos, aqui eu gravei um antes de ir para lá. E retornei agora no mês de janeiro e já estamos novamente se entrosando aqui com o meio cultural de Belém do Pará, né? E encontrei o meu amigo querido, Emmanuel Sena, parceiro de 20 anos de música, né? Sempre, de vez em quando, a gente está tocando e tal. Ele tem um trabalho também de produção. E pra você, Emmanuel, são 20 anos de música. anos, como ele coloca, de parceria. Receber esse convite, um convite como é ser sempre um presente, né? Ah, é verdade. O Sérgio é um excelente compositor, musicista. E já ganhou festivais, vários festivais fora. Passou um tempo fora do Estado, né? E agora ele está de volta, aí me fez esse convite, aí convite de amigo. Sempre atende. Já sempre atende. Aí estamos nessa aí, vamos ver o que vai dar. Acredito que vai ser um... bem produtivo, né? As músicas são excelentes. Eu estive olhando, as músicas são maravilhosas, são bem elaboradas. Foram feitas por... arranjo por outras pessoas, por outros maestros de fora, né? Dentro da sua outra face, que é a composição, compôs uma música pra Belém. Já nessa homenagem aos 400 anos da cidade. É, a gente está pensando nisso. E é uma forma de homenagear a minha cidade, de Belém do Pará. Nesse retorno agora, né? Depois de tantos anos fora. E eu tive essa ideia, viajando de navio, né? E tive essa ideia de chamar, de convidar as pessoas para vir pra Belém. Conhecer Belém. Conhecer Belém. Vem pra Belém, meu bem. Vem pra Belém. Vem pra Belém do Pará. Vem pra Belém, meu bem. Vem pra Belém. A gente tem essa maneira aqui, bem paraense, bem amazônida, de chamar meu bem, meu mano, né? Meu querido. Então, meu bem, vem pra Belém. Vem ver o rio Guamá. Vem ver a fé caminhar. Vem ver o sírio passar. Então, é bacana aí ter essa ideia. E eu, compus, vim pra Belém. Sérgio, muito obrigada por conversar conosco. Emanuel, muito obrigada. Que todos possam conferir esse show. Acontece no dia 23, no Sesc Boulevard. Está às 19 horas. Está com toda uma programação. E a entrada é franca. O melhor de tudo, né? Conferir música boa, de graça. A entrada é franca e todos estão convidados, no dia 23, agora no sábado, a conferir lá com a gente e participar também, né? Porque, na verdade, nós não vamos fazer um show pra nós, nós vamos fazer um trabalho conjunto com a plateia também. Emanuel, muito obrigada. E, desde já, obrigado à Rede Nazaré de Comunicação. Obrigado a você. Obrigado ao pessoal dos serviços, câmera, membro, pessoal que está trabalhando aqui com a gente. Nós é que agradecemos. Emanuel, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço de antemão. E vamos lá. Vamos prestigiar esse caboclo que é da terra, é talentoso e merece. Merece o nosso prestígio. A gente está precisando de coisa nova. E o trabalho, a proposta dele é uma proposta nova. Nova, e vamos lá prestigiá-lo. Como que todo mundo prestigie mesmo esse presente. Se você, aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui.